E o skate, ele veio, eu não sei se é isso, mas ele veio do surf, aí a galera fez, não entendi. É, eu acho que é assim, o mar nem sempre tem onda, né, e o concreto tá sempre ali. Então, era assim, quando eles iam surfar e não tinha onda, ficava no parking lot, né, ali no estacionamento. Então, fazer o quê? Aí tentar fazer uma mímica, acho que rolou essa, porra, alguém, né, colocou ali, sei lá, viu o skateinho, fez a ligação, foi melhorando. Quando teve a roda de uretano, né, quando nasceu a roda de uretano, que deu mais liberdade, fluidez, que acho que é aí que começou essa evolução, aí o sidewalk surfing, né. Que entrou aquela, ah, tô surfando a calçada, surfando o concreto, é assim que foi. E aí dali, de repente, pra esses full pipes que eu tava falando, né, do looping e tal, e aí de full pipe, half pipe, aí adiciona flat, ou então vai andar na piscina, né, os Z-Boys, né, Lords of Dogtown Lee, andando nas piscinas vazias da Califórnia. Então, essa também foi uma possibilidade, aí ele abriu alguns, e assim foi, é bem, ele vai evoluindo e vai aparecendo. A última modalidade do skate é a Mega, que foi a última que nasceu, assim, a mais recente, na última. É, vocês que estão, que vivem aqui, vocês sentem que vem coisa nova, como que é a expectativa, vocês ficam torcendo, caralho, tomara que alguém lance um bagulho novo aí, mano, pra nós voar, caralho. É, eu, não, no meu caso, assim, é como eu já tenho uma experiência, já criei alguns obstáculos, já tenho minhas ramps em casa, então, se eu quero fazer algo, eu vou lá e crio, né, monta o orçamento, vendo ali a ideia, a gente, né, até esse lado também, o empreendedorismo das ideias, porque também quando você vai fazer algo, não é só uma brincadeira, né, se eu tenho que, porra, uma Mega Rampa custa caro, então eu tenho que vender uma ideia que faça sentido, pra ter um investimento de uma marca, né, pra, exatamente, e compra a ideia. Fiquei imaginando o tamanho do quintalzinho dele, porque ele fala, ah, tem uma rampinha no quintal. Tem uma Mega Rampa, uma Rampa média. Pô, tô com saudade, mano, vou te falar, desde a, pô, eu tô há um ano e pouco aí, desde o começo da pandemia, eu fiquei por aqui. No Rio de Janeiro. No Rio. No Rio.